Salve galerinha, aqui é o Crazy Zumbi, estou mostrando para vocês o que aconteceu na live de domingo, em plena live e o teto caiu, sim galerinha Olha só o que aconteceu com o videogame É galerinha, apesar dos pesares, o PS4 se feriu, mas passa bem Estou gravando esse vídeo galera, não é para fazer sensacionalismo nem nada não, é só para mostrar que a gente aqui é duro na queda Apesar dos pesares a gente vai e continua, o PS4 está de boa, tanto é que continuamos aí 8 horas de live Graças a Deus, não foi nada grave, ninguém se machucou, só o teto que caiu né, mas é isso, o Crazy é duro na queda Que a gente se quebrar, a gente junta os cacos e segue em frente Deus está conosco e eu só tenho a agradecer a todos que comparecem nas lives, a todos que dão apoio E é isso, enquanto a gente tiver força de vontade, a gente vai continuar com o sonho, o sonho de crescer Então é isso galerinha, apenas um vídeo curto Um minutinho, já até passou Só para deixar claro que ficou um barulhão na live O que aconteceu, o ocorrido foi esse aí Então é isso galerinha, obrigado Tamo juntos Eu sou o Crazy Zumbi e vou nessa Fui E aí Obrigado.